Essa é a tia do Barry, e ela me prendeu nessa prisão, e provavelmente o tio do Barry também vai estar aqui. Eu quero ver se eu consigo encontrar o Barry aqui nessa prisão, mas antes disso, eu quero deixar um salve aí, ó, especial pro inscrito Heitor Dantas, a mãe dele se chama Vanessa. Um salve aí, se você quiser salve, comenta aqui embaixo e deixa o like agora, e vamos aí em busca do Barry, porque eu tô achando que o Barry está preso aqui dentro, cara. E olha só, tem um gato aqui de verdade, velho, deixa eu encostar nele aqui pra ver o que acontece, não, não acontece nada, beleza, então vamos sair daqui, o caminho é esse, né, tô jogando aqui com alguns inscritos, né, então bora lá, ó, tem o Pedro Sonic, o Heitorzinho, acho que é o Heitor, hein, que eu acabei de mandar um salve, ó, será que é ele? Então vamos lá, vamos tentar procurar o Barry, porque eu quero escapar dessa tia e do tio do Barry, do policial peidão, que são, ele é muito malvado, cara, e ele provavelmente tá aqui. Vocês podem ver que aqui, ó, é igualzinho o mapa do jogo do policial peidão, então o que falta é a gente encontrar ele, pode ser que ele esteja preso em algum lugar, aqui é a seta que tá apontando pra esse lado, então é pra cá que a gente tem que ir. Nossa, fiquei preso aqui, velho, fiquei entalado, tá, então clique na porta, então vamos abrir aqui a porta, tá, estamos no banheiro aqui, vamos olhar tudo aqui pra ver se a gente acha alguma pista ou algum mistério se tá o Barry preso aqui dentro. Deixa eu já usar aqui, não, bug do emote, ah, aqui, ó, eu vou entrar aqui dentro dessa porta, não, não vou entrar não, porque se eu entrar eu vou cair lá embaixo, cara, basicamente eu vou de F, então vamos lá, o Heitor tá me chamando aqui, vamos lá, Heitor, bora, 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 vamos ver se eu vou encontrar o tio, né, do Barry, porque a tia, eita, que é isso? Nossa, caramba, quase, quase que eu fui de F, mas eu consegui escapar, vamos lá, ah, ó, tem alguns poderes aqui, mas eu não vou comprar esses poderes, porque meu objetivo é tentar encontrar o Barry, Porque eu tô achando que os tios do Barry aí, deixou ele preso aqui dentro, só que pra isso, cara, eu preciso explorar esse mapa todo, ó, eu acho que eu vou entrar aqui dentro, hein, eu vou entrar aqui, porque vai saber se o Barry está aqui dentro Vamos lá, deixa eu ver, não, nada do Barry aqui, será, cara, que realmente o Barry está preso nesse local? Porque vocês sabem aí que na escola do Professor Maluco, o Barry está preso lá naquela parte de cima, né, então, eu não duvido se os tios do Barry prenderam ele aqui também, então não custa a gente tentar procurar ele por essa parte aqui do mapa, né, ó, tem umas prisão aqui, ah, esse aqui é o tio do Barry, ó, A tia dele está lá naquela parte e o tio está aqui, eu tenho que tomar muito cuidado com ele, ah, dá pra mim entrar aqui, ó, com o bug de emote, vamos lá, Barry, cadê você? Será que ele está aqui, cara? Vamos ver, vou usar o bug de emote aqui agora e vamos entrar aqui e vamos ver se tem alguma coisa aqui Não, aparentemente aqui não tem nada, ó, o Barry não está por aqui, será, cara, que eu vou encontrar o Barry? Eu não sei se ele está aqui ou não, né, mas é igual eu falei pra vocês, a gente tem que tentar achar, né, Porque no Professor Maluco, no jogo do Professor Maluco, ele está preso naquela parte, tá, eu vou ter que correr do tio do policial peidão agora porque provavelmente ele vai vir atrás de mim Ah, tem uma cela aqui, ó, não, não está aqui, ah, ele não está vindo atrás de mim não, ah, está sim, poxa, eu entrei aqui dentro, cara, olha só, do nada Eu entrei aqui, beleza, então vamos correr, tá, o Barry não está aqui, só está o tio dele, né, aqui atrás de mim Vamos embora, vamos lá, vamos lá, Heitor, vamos lá, Pedro Sonic, vamos sair fora daqui e vamos ver se a gente encontra o policial peidão aqui nesse mapa Tá, então a gente tem que entrar aqui, bora lá, ó, estamos aqui no duto agora Cara, esse mapa aqui é igualzinho praticamente, né, o do Barry Ah lá, tem até a pedra, que da hora, é minha primeira vez jogando esse mapa, não joguei, nossa, tem uns espinhos aqui, eu tenho que tomar cuidado Tá, então vamos lá, vamos lá, corre, corre, corre Ih, tem uma pergunta ali, ó, pra vocês, hein, que eu não sei responder e vocês vão ter que me responder aí nos comentários, hein Quanto que é 1 mais 1? Respondem aí agora, respondem Quanto que é 1 mais 1? Eu estou na dúvida, hein, será que é 11? Coloquem aí, velho Não, eu acho que é 2, é 2, então vamos lá Quero ver quem acertou aí, ó, vou deixar um coraçãozinho, hein Essa aí foi fácil, hein Beleza, então estamos aqui na parte... Nossa, aqui parece um jogo, cara, um jogo tipo um minigame, né Na verdade é um jogo, mas... Ah, tá, a gente vai ficar rápido agora, ó Estamos rápido Vamos lá Olha só, tem um dinoss... Ah, peraí, vou voltar Vai que o Barry está aqui dentro dessa boca desse dinossauro Não, não tá Não tá, coloca a F aí pra mim O Barry não está aqui Será que eu vou encontrar o Barry? Cara, tudo indica que não Mas eu não descarto se eu encontrar ele aqui Pode ser que ele esteja preso em alguma parte aqui desse mapa Porque esse mapa, pelo que eu estou percebendo, ele é muito grande E lá no mapa do Professor Maluco O Barry está preso bem na parte de cima, né A sorte que eu usei o Jetpack Aí eu consegui encontrar Pra onde tem que ir agora? Não entendi Ah, tá, pra cá Quase que eu caí, hein Beleza Vamos lá Bora Cara, que mapa grande Ah, deixa eu ver o que tem na loja aqui Tapete... Eu não sei, talvez eu... Eu não sei se eu pego um tapete pra gente explorar o mapa depois Mas pode ser que eu ganhe poderes, né Então não vai ser necessário Tem Jetpack também O que que é isso? É pra vir pra cá? Peraí, mas deixa eu ver se... Ah, vamos nessa casinha aqui, ó Essa casinha aqui tá bem suspeito Pode ser que o policial peidão esteja aqui Vamos lá Ih, eu não sei como que eu vou subir aqui não, hein Acho que é pra cá, ó Qualquer coisa eu compro o Jetpack Aí a gente sobe aqui essa parte Pra poder ver se a gente encontra o Barry Nossa, quase caí Cara, essa casinha de madeira parece a casa da avó ranhenta, né A avó ranhenta que tem uma casa de madeira, sim Ó, aparentemente o Barry não está por aqui Eu não sei não, hein Eu não sei se ele vai estar por aqui nesse castelo, cara Isso aqui é um castelo com uma prisão Tá, então vamos pegar um carrinho aqui Acho que dá pra escolher qualquer um, né Vamos lá, vou clicar aqui Bora lá Vamos lá, ó que da hora Vamos sair aqui desse lugar, cara Eita, eu tenho que apertar Start agora que eu vi, ó Senão o carrinho não anda Beleza, o Heitor tá ali atrás de mim já, ó Tá vindo também com o carrinho Então vamos sair desse castelo aqui Porque pode ser que o Barry esteja na outra parte do mapa, né Porque aqui no castelo não tá Eu olhei lá na casinha de madeira e também não tá Na prisão Poxa, mas cadê a tia do Barry? Lá no começo do jogo eu vi a tia do Barry Só que eu não vi, eu só vi o tio Será que a gente vai encontrar ela ainda? Eu não tenho certeza Vamos ver Ó, o jeito é a gente esperar até chegar ali, né Pra finalmente a gente sair dessa parte aqui Que tem esse carrinho Ah, o tio do Barry apareceu de novo Olha ele lá Beleza, vamos aí, ó O Pedro Sonic já tá aqui me esperando O Heitor tá vindo, né O Heitor tá aqui já, né Eu só não sei se esse Heitor é o mesmo Heitor aí que eu mandei o salve Coloca nos comentários se for você Vamos lá Vamos tomar cuidado aqui Com o tio do Barry Cara, ele é bem parecido, né Ó, olha só Nossa, ele parece o Sonic Ele parece o Sonic Olha lá Não parece o Sonic? Um Sonic meio do mal, olha lá Sei lá, eu acho que parece Ele tá de azul Com esse... Sei lá Com esse olho Parece aquele Sonic EXE Não sei se vocês já viram Ah, aqui, ó Vamos ver se tem alguma parte aqui, ó Peraí, eu vou entrar aqui Vou usar o bug do emote Não, aqui não dá pra me entrar Ah, eu não vi ali embaixo, cara Deixa eu descer aqui Tem umas prisão aqui, ó Eu tenho que olhar todas as celas Ih, eu não consigo entrar por aqui Deixa eu ver se por aqui eu consigo Acho que não dá, ó Eles colocaram uma barreira Eu não consigo entrar Mas pelo que eu vi O Barry não está aqui, né Deixa eu olhar nesse aqui também Não, ó Ele não tá, ó Assim dá pra ver tudo, ó O Barry não está por aqui Vamos lá Vamos subir a escada aqui Porque é o seguinte, rapaziada Teve alguns inscritos Que falaram pra mim assim, ó Tem o Barry preso aqui Nesse castelo Onde tem a tia e o tio dele Só que eu não sei se isso é verdade Se realmente eles viram Então Por isso que eu tô trazendo esse jogo Pra ver se eu encontro ele Mas vocês estão vendo aí Junto comigo Ih, tem outra pergunta ali Ah, a gente tem que tomar cuidado Com essas pedras, cara Nossa, corre, corre Caramba, tem um batuque aqui Que que é isso Ah, não, véi Morri Deixa eu baixar aqui o som Vamos lá, vamos lá Eu acho que o segredo É eu ficar atrás da pedra aqui, né Olha a pedra Ai Nossa Quase Ah, é só olhar assim, ó Se eu olhar assim Fica melhor, né Vai, 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 vai Beleza Conseguimos passar aqui pela pedra Agora eu quero ver Quem que vai acertar Quanto que é 8x8 Coloca aí nos comentários Agora que eu vou deixar Um like pra você Beleza? Ó Eu vou ir de 64 Será que é? Quem falou 16 aí? Quem falou 88? Coloca aí embaixo, hein Que eu quero ver nos comentários Quem que vai ser o inscrito Que vai acertar Eu vou entrar aqui Eu acho que é aqui, hein Olha só, acertamos aí, hein Então vamos lá Vamos fugir daqui Porque aqui, ó Tem uma tubulação E provavelmente O Barry pode estar Por aqui, né Eu não sei De repente Vamos tentar encontrar ele Eu não sei se vai ter Alguma prisão aqui Alguma cela Porque eu acho que o Barry Pode estar Numa cela, né Numa prisão Cadê a tia dele? Será que aqui tá a tia do Barry? Ah, aqui, ó Já estamos na parte Onde tem as celas Então é aqui que eu tenho que olhar Direitinho pra ver se o Barry Está por aqui Vamos olhar aqui essa parte Não, aqui não tá Beleza A tia do Barry tá aqui em cima Eu tenho que tomar cuidado, cara Ah, eu comecei aqui Caramba, eu dei mó volta, véi Pra sair aqui O bom é que ela não me segue, né Então tá de boa Vamos lá Vamos correr Vamos embora Agora não A gente não pode pisar nesse X, né Vamos lá Beleza Ah, o Heitor tá aqui, ó O Heitorzinho Vamos lá, Heitorzinho Vamos embora Vamos fugir daqui Ah, tem as válvulas Encontra o caminho secreto Ih, não dá pra ativar essa válvula não, cara Que caminho secreto é esse? Ah, tá Tem que fazer tipo um Ih, eu encostei Ah, dá pra ir por ali, ó O Pedro Sonic me mostrou um caminho Bem melhor, olha só Caramba Mó ligeiro, véi Esse caminho aqui é muito bom Bora, bora Agora eu tô mais rápido Eita, ali é o final? Eu não sei se dá pra ir por ali, né Ih, eu acabei caindo Ah, eu vou por ali, ó Na onde o Pedro Sonic foi Mais fácil Vamos lá, Heitor Vamos lá Por aqui, ó Vamos por aqui, Heitor Eu acho que os dois caminhos Leva aqui pro final, cara Olha lá Porque o Pedro Sonic já está ali E o Heitor tá indo por cima Vamos lá Vou pular aqui Beleza Ah, aqui é o final do jogo, ó O helicóptero E aqui tá O jogo da Baby Granny E do Franklin Que da hora Ah, eu posso me transformar aqui, ó No Baby É Bendy E na Burnie Ah, é o nome da tia e tio do Barry E aqui eu consigo pegar a gravidade E pular mais alto, ó Só que tem Tem um problema aí, rapaziada A gente não encontrou O Barry O policial peidão Nesse mapa Então, quer dizer que O Barry não está por aqui Porque eu olhei tudo aí Todas as prisões Todas as celas E a gente não encontrou Nem o Heitor aí encontrou Nem o Pedro Sonic Eu acho que também ele tava procurando aí O Barry, né Então, o que resta é a gente pegar esse helicóptero aqui E ir embora Eu não sei se dá pra pegar Acho que não Eu acho que aqui mesmo é onde Finaliza o jogo, cara Se você gostou aí Deixa muito like E assista esse vídeo aí do lado Que tá muito bom